Bem-vindas, mulheres que vencem. Olha que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração neste dia. E a mensagem que eu quero trazer hoje para você é muito simples, que tem atingido muitas mulheres e homens também, trazendo o sofrimento para as famílias. Esta palavra que eu quero ministrar para você está escrita no livro de Lucas, capítulo de número 14, no versículo de número 28 até o 30, onde Jesus diz para nós assim, Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Que vergonha, não é? Este homem, Jesus dizendo assim, qual é o homem que não faz o cálculo antes de fazer algo grande? Olha, minha amiga, tem muitas mulheres passando por isso. Elas não fazem essa conta, elas não têm essa disciplina financeira para que Deus as abençoe. E aí muitas vezes está ali e sofre, sofre com coisas que tem... Eu atendo mesmo muitas mulheres com casos assim, Pastor, estourei meu cartão, eu estou endividada, eu não sei o que fazer. Porque existe sim um demônio de uma tentação que faz com que as mulheres sejam consumistas, faz com que elas gastem além do que elas têm, gastem até o que não têm. E muitas mulheres estão se endividando de forma grave, trazendo aí coisas graves para a família, aquela situação financeira vergonhosa para a casa. Jesus disse, qual é o homem que não se planeja? Então, minha amiga, eu quero deixar um recado para você. Você precisa aprender em Cristo a também se planejar na vida financeira. Jesus disse para nós, qual é o homem que não senta e planeja se vai ter condições de terminar uma obra que começou? Tenha um planejamento financeiro sobre a tua vida, minha amiga. É hora de você colocar o que você quer terminar, o que você precisa. Não, olha, irmã Thaís, eu estou endividada, eu não sei o que fazer. Primeiro, pague todas as suas contas. Primeiro, faça tudo o que você tem que fazer. Limpe o seu nome, se for necessário. E depois planeje um futuro. Planeje algo, veja se é algo palpável, se é algo acessível para você. Porque essa é a vontade de Deus para nós, que nós venhamos começar algo e terminar aquilo. E não que nós sejamos envergonhados. Porque aqui, no caso deste homem, ele não queria ser envergonhado. E Jesus falou, qual é aquele homem que não senta e se planeja para não ser envergonhado? Então, às vezes, você que está me ouvindo, está sofrendo na vida financeira, acha que é um demônio, mas na verdade está faltando planejamento. Então, planeje-se no Senhor, peça a orientação da Bíblia, a orientação da Palavra e, por que não, a orientação até de um profissional que vai te ensinar a ser vitorioso, vitoriosa na vida financeira também, tá ok? Olha, esse foi o recado que eu queria dar para você hoje e que você possa ser muito abençoada neste dia, em nome de Jesus. Espero você aqui na nossa próxima mensagem.